Atentos e ficando de pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, não que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho apaguem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Na primeira leitura do Livro dos Reis, nós temos o chamado de Deus ao profeta Elias. Elias é um dos maiores profetas que temos na história da salvação. Elias é aquele que, na transfiguração de Jesus, estava ao lado de Jesus, Elias como profeta e Moisés como a lei. Elias também, quando as pessoas viam João Batista, dizia que João Batista estava com Elias. Quando Jesus faz aquelas interrogações, o que dizem as pessoas quem eu sou? Aí os discípulos dizem, um diz que é Elias, outro que é Jeremias, outro que é algum dos profetas. Então quer dizer, esse espírito de Elias, que todos esperavam. E esse espírito de Elias que se realiza em Jesus Cristo. Mas esse espírito de Elias é transmitido a Eliseu, o seu grande seguidor. Na leitura de hoje, Elias percebendo que já está chegando a sua hora, recebe o sinal de Deus para ir até o Rio Jordão. E Elias já tinha umas três vezes tentado separar Eliseu para que ele fosse sozinho nesse encontro. Tentou uma vez em Galgalan, outra vez em Betel e em Jericó. Mas quando Elias diz que o Senhor chamou para ele ir ao Rio Jordão, Eliseu diz, pelo Deus que existe, por tu que está vivo, eu não deixarei vocês só, eu vou contigo. E segue Elias e Eliseu e também segue mais 50 profetas. Chegando lá, os profetas, os outros 50, ficam à distância. E Elias vai com Eliseu, pega o seu manto e toca no Rio Jordão, e o Jordão se abre para eles entrarem a pé enxuto. Assim como Moisés fez ao salvar o povo através do Mar Vermelho, que se abriu para o pessoal de Deus, o povo de Deus, entrar na terra prometida para ser salvada a escravidão do Egito. quando está prestes a ir, Elias vira para Eliseu, peço o que te queres, o que eu possa fazer por ti. Eliseu diz, dai-me um terço do teu espírito. Elias vira para ele, é grande demais o que tu estás pedindo. Mas se tu vires ou vê, a hora que eu for chamado, será concedido a ti. E aí vem a carruagem de fogo, o poder de Deus, e leva Elias. Levando Elias, deixa o manto. Eliseu pega o manto e volta. Voltando, os outros perceberam que realmente Eliseu ganhou a força de Elias. E se torna um grande profeta, e um profeta tal maturgo devido a tantas curas realizadas na sua vida em prol do povo de Deus. Querido irmão, querido irmão, na escritura sagrada, na história da salvação, na vida da igreja, só quatro pessoas subiram o céu. Narrado, assim, no Gênesis nós temos Enoque, que serviu ao Senhor, e na sua velhice foi arrebatado por Deus. O segundo é Elias levado na carruagem de fogo. O terceiro é nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a sua ascensão ao céu diante dos discípulos e de mais ou menos 500 pessoas. E o quarto é Nossa Senhora com dogma da fé. Nossa Senhora é o dogma da fé que foi levado ao céu em corpo e alma. Então, que esse espírito de Elias quer dizer, essa herança espiritual, assim como Eliseu, procurou de toda forma estar junto com Elias, que também nós procuremos estar junto com Cristo na nossa caminhada, para que assim esse desejo ardente de receber o espírito de Elias. Olha que quando Jesus clama na cruz, a pessoa diz, olha, ele está invocando Elias. Então, Elias é um grande profeta. Os carmelitanos, que nós temos essa ordem dos carmelitanos e das irmãs carmelitanas, tem Elias como o seu grande protetor acima dele, só Deus Pai Onipotente e Nossa Senhora, porque Elias também é aquele que no Monte Carmelo faz com que o fogo de Deus vá e venha e realiza o sacrifício, mostrando a presença de Deus na pessoa de Elias e deixando os 450 de Baal para lá. Então, que o Espírito de Elias infunda a nossa vida, nos dê paz para que possamos caminhar como Jesus quer nesse Evangelho. Um Evangelho tão explicado que o que a gente fala não vai acrescentar nada mais do que Jesus explicou. Então, os três elementos que nos fazem estar em uma conectividade, em uma sintonia e uma vivência com Cristo, com Deus, a esmola, o jejum e a oração. Mas Jesus diz para seus discípulos, dizendo para cada um de nós, fiquem atentos quando você dá esmola, faça com que a sua mão esquerda não perceba. O que ele quer dizer? Quando você fazer o bem a uma pessoa, fazer a caridade, não precisa estar nociando. Você deu uma cesta básica à dona Mariquinha, chegar para mim, deu uma cesta básica à dona Mariquinha, deu um remédio a uma pessoa que estava com que ou o filho de dona Joanina estava ali e deu os medicamentos. Ou então dá com interesse eleitoreiro. Aí Jesus fala, quando faz assim, vocês já receberam a sua recompensa, a recompensa humana. então quando dá faça em sintonia com Deus, olha o que que Deus fala, quem doar um copo de água a um desses meus pequeninos não será esquecido. Tudo que você fizer diz a um desses pequeninos e a mim que está fazendo. Então a nossa doação tem que ser por amor a Cristo. Fazendo a caridade vendo o Cristo no outro. Eu estava com fome tu me deste de comer. Eu estava nu tu me vestiste. Eu estava enfermo tu me visitaste tu cuidaste. Olha o bom samaritano. Também quando orar diz não precisa tantas palavras. Também não vai orar para que as pessoas percebam aquele homem é um homem de oração, uma mulher de oração. Faça para Deus e Jesus explica. Entra no teu quarto, quer dizer, entra dentro do teu coração. No seu silêncio entre em sintonia com Deus. Porque é ele que está no céu que vai ver as suas necessidades, vai ver a sinceridade de sua oração. Quando jejuares também, faça com que as pessoas não percebam. Não precisa jejuar e ficar para entrar em sintonia esse mês eu não vou para churrascaria. Oh, eu estou fazendo um jejum, não vou comer carne. Ficar dizendo. E hoje em dia o jejum que nós temos que ver muito é o jejum do celular, o jejum da internet, o jejum da mídia e como está precisando. Hoje muitas vezes as pessoas estão sem sintonia com Deus porque estão nesse alimento profundo, excessivo. E eu digo isso não tanto para os outros, mas para mim também. Quantas vezes eu entro de mim, oh, padre Everaldo, cuidado, olha quanto tempo você está dedicando a isso. Porque muitas vezes a gente só sabe apontar, não é? Mas eu aprendi uma coisa, quando você aponta, tem três apontando para você e um ainda dizendo, oh, tem Deus lá em cima que vê tudo. Então sejamos mais atentos a isso que Jesus nos diz hoje nesse evangelho. Esse evangelho que é bem difundido durante a quaresma para que a nossa caridade, a nossa esmola seja feita em benefício ao próprio, mas para que seja para Deus. Que a nossa oração seja em benefício a nós, a nossa próxima humanidade, mas que seja feita realmente nessa sintonia com Deus e que o nosso jejum também sirva para estar em sintonia com Deus. E Jesus diz, amares que só são curados com a oração e com o jejum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.